Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E no vídeo de hoje estaremos falando pra vocês mais algumas notícias relacionadas a DLC 3.0 de PES 2019 Sim galera, como eu notei pra vocês no vídeo passado, exatamente no dia de hoje, dia 5 de dezembro A Konami sim estaria realizando um evento lá em São Paulo onde trairia sim algumas notícias a mais relacionadas ao nosso futebol brasileiro E quando eu falei esse vídeo galera, não só eu como todos vocês também pensavam que eram notícias relacionadas ao Campeonato Brasileiro e a DLC 3.0 Mas infelizmente não foi isso que aconteceu galera, eles simplesmente utilizaram esse evento completo para noticiar algumas novas lendas que serão incluídas dentro do jogo Apesar dessas lendas serem simplesmente sensacionais, eu esperava sim mais algumas informações relacionadas ao futebol brasileiro Não só ao futebol brasileiro, mas como o nosso campeonato também né galera Mas infelizmente não foi isso que aconteceu Mas fica até o final do vídeo galera, que eu vou sim trazer pra vocês todas essas lendas que serão incluídas nas próximas semanas dentro do MyClub Só lembrando, já deixa o seu like aqui embaixo, porque vocês sempre estão curtindo E eu sempre estou ensinando pra vocês ao máximo de todas as informações que forem saindo a todo instante de MyClub, de PES 2019 e da DLC 3.0 Não esqueça de se inscrever no canal também, porque amanhã sairá essa DLC oficialmente Se tudo der certo, amanhã mesmo eu já trarei um vídeo falando pra vocês todo o conteúdo de forma oficial Que chegou junto a essa DLC E provavelmente também já no dia 7, ou seja, já no dia seguinte Eu trarei sim uma análise, onde eu testarei o PES 2019 completo Depois dessa atualização e daria a minha opinião do que realmente eu sinto que mudou Então por isso que é de extrema importância que quando você seja novo já chega se inscrevendo E também ativando o sininho E bora lá começar Bom galera, em um evento de final de ano realizado hoje em São Paulo A Konami C anuncia os seus novos lendários que chegam já nessa DLC 3.0 de PES 2019 Bom galera, não necessariamente eles chegarão sim já no dia 6 no MyClub Mas sim, a Konami utilizará as próximas semanas pra ir liberando algum desses Legends E liberando-se as campanhas deles para que todos nós possamos tirar eles no MyClub Bom galera, e uma coisa que nós não podemos reclamar é a qualidade dessas lendas que foram incluídas São lendas de muito sucesso no futebol, que atuaram por diversas equipes nacionais e internacionais Bom galera, a Konami sempre está soltando diversas lendas das equipes parceiras do jogo E eles costumam fazer isso mais com as equipes europeias Mas dessa vez foi bem diferente galera E sim, teremos a inclusão de novas lendas do São Paulo presentes no jogo Sim galera, são 3 lendas sensacionais que atuaram pela equipe de São Paulo em diversos outros clubes europeus Entre eles temos Ricardo Rocha, Raí e Diego Lugano Na verdade são os 3 dirigentes que trabalham diretamente na equipe de São Paulo Lembrando o fato do Ricardo Rocha ter sido dispensado nesses últimos dias e ter assumido a equipe do Criciúma Mas são 3 lendas que atuaram pela equipe de São Paulo São 3 lendas sensacionais que farão muito bem ao jogo Bom galera, a qualidade dessas lendas não tem como discutir, não tem como criticar São 3 lendas que jogaram muito e irão sim fazer muito bem ao jogo Mas vamos dizer um pouquinho galera sobre as faces que foram incluídas nessas lendas Bom galera, sinceramente a face do Raí ficou simplesmente sensacional, ficou incrível a face do Raí Eu curti pra caramba Mas agora vamos falar um pouquinho sobre as faces de Ricardo Rocha e Diego Lugano A face de Ricardo Rocha na minha opinião é uma face regular, beleza Não é uma face muito perfeita também, mas não ficou uma face tosca Mas na minha opinião a face do Diego Lugano deixou muito a desejar Sim galera, na minha opinião não lembra nada o jogador uruguaio Deveria se ter feito com um pouco mais de atenção Se não com o scanner deveriam se ter caprichado um pouco mais no desenho 3D Mas simplesmente galera, espero que até a disponibilização do empresário desse jogador E da campanha do MyClub Eles até optem por incluir uma face 9 Substituir essa face que simplesmente não ficou nem um pouco semelhante ao jogador uruguaio O cabelo, beleza, ficou legal correspondente à época em que ele utilizava ela quando jogava no São Paulo Mas a face não ficou muito bacana não Bom galera, essas 3 lendas serão inclusas na equipe do São Paulo Beleza, uma campanha do São Paulo teremos inclusa Mas galera, eu já anuncio pra vocês outra lenda do São Paulo Que apesar de não ser incluída diretamente nessa campanha É uma lenda que atuou por diversos anos na equipe brasileira Sem falar que foi essa própria equipe que o revelou Sim galera, além de Ricardo Rocha, Raí e Diego Lugano Também teremos a inclusão de Denilson Show como legend dentro do jogo Sim galera, é uma das lendas mais pedidas pela comunidade E a Konami C atendeu ao pedido dos fãs E incluiu essa lenda que é uma figura muito irreverente Que atuou em diversos clubes europeus e brasileiros também Infelizmente por sua carreira passou por alguns problemas como lesões Que foi até o que fez ele encerrar sua carreira mais cedo Mas indiscutivelmente foi um jogador bem importante na seleção e em todas as equipes que ele atuou Então galera, teremos a presença de Denilson Show também como lenda Ao lado de Ricardo Rocha, Raí e Diego Lugano Não tem como falar que todas essas lendas são brasileiras Porque o Diego Lugano é um jogador uruguaio Por mais que eu o considere brasileiro né galera Mas ele não é Então teremos essas quatro lendas Ou seja, essas foram as únicas informações galera Que foram reveladas nesse evento em São Paulo Essas quatro lendas do São Paulo Para ser mais específico né galera Apesar do Denilson não ser incluído diretamente no empresário do São Paulo Mas eu diria assim que é quatro lendas do São Paulo Que foram incluídas nessa DLC Eles fazem isso com diversos clubes parceiros E dessa vez não foi diferente Eles fizeram com São Paulo Muitas pessoas disseram que seria com o Palmeiras Ou seja, com a inclusão do Ademir Daguia Edmundo São Marco Mas isso não foi o que aconteceu Bom galera, ao lado dessas lendas Muitas outras lendas também poderiam sim ser incluídas da equipe Tricolor Tem muitas jogadores que marcaram a história Não só pelo São Paulo Mas até pela própria seleção brasileira Como o Rogério Senne Que foi um grande jogador Um dos principais goleiros da história Também podemos ter ido até um pouco mais além galera Então podemos ir até um pouco mais antes disso galera Que quem sabe poderíamos ter a inclusão de Leone O Inventura da Bicicleta Que jogou sim pela equipe do São Paulo E iria sim ser uma ótima lenda dentro do jogo Até o Kaká também Que é um jogador um pouco mais atual Então seria bem legal sim A inclusão de algumas dessas lendas Como diversas outras Que também poderiam ser inclusos Por eles trabalharem diretamente na equipe do São Paulo E o São Paulo ter essa parceria com a Konami Eu acho que foi o que facilitou para a Konami Se incluir eles como Legends Por eles trabalharem agora atualmente no São Paulo Só o Ricardo Roth que não trabalha mais Mas por eles trabalharem sim galera E ter essa parceria com a Konami Acho que foi sim um ponto chave Para eles estarem chegando como lenda dentro do jogo Ao lado também teremos o Denilson Show galera E não parou por aí galera Não teremos apenas essas quatro lendas Eu só estou destacando elas Só estou dando um pouco mais de ênfase Porque são as lendas que atuaram no Campeonato Brasileiro E foi sim o que foi relacionado ao nosso futebol Mas vamos falar um pouquinho dos nossos hermanos Sim galera Teremos uma lenda argentina incluída no jogo Teremos a inclusão de Batistuta como Legend Sim galera Um jogador zaço Um jogador argentino Atacante argentino para ser mais específico Jogou em diversas equipes E também marcou grande história na sua seleção E sem dúvida ao lado de todas essas outras lendas Fará muito bem ao jogo Bom galera Infelizmente todo o conteúdo que foi liberado nesse evento Se bastou a isso Não foi muito mais nada além Mas além disso galera Além dessas novas lendas A Konami também lançou um trailer De todo o conteúdo que virá nessa DLC 3.0 Mas galera Eu utilizarei isso para falar amanhã para vocês Ok? Hoje foi exclusivamente para falar sobre as novas lendas Eu vou preparar um vídeo bem mais completinho E bem mais legal para vocês Onde eu falarei sim sobre todo o conteúdo relacionado A DLC 3.0 de PES 2019 E sairá amanhã aqui no canal Então fica ligado Porque se eu for para incluir nesse vídeo Provavelmente eu vou falar tudo corrido Tudo atropelado E juntando todo o conteúdo E vai ficar um vídeo bem confuso para vocês Então eu vou separar assim certinho Hoje eu utilizarei para falar sobre essas 5 novas lendas Que foram incluídas no PES 2019 Ainda não foram incluídos Porque eles serão incluídos em breve Mas já foram anunciados E amanhã sim eu utilizarei para falar sobre essa DLC em específico Amanhã que é o dia oficial em que ela estará sendo disponibilizada Então amanhã entra aqui no canal Provavelmente o vídeo sairá cedo Eu vou fazer o possível para soltar esse vídeo mais cedo possível Para você antes de instalar essa DLC Já ficar por dentro de todo o conteúdo que chegará presente a ela Eu vou ficando por aqui galera Até a próxima Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Do que se deixar o seu like aqui embaixo Esqueça de se inscrever no canal Entra no canal amanhã e depois Porque amanhã sai um vídeo falando todo o conteúdo E depois sai uma análise minha Para eu falar o que realmente mudou com essa atualização Bom galera eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri